Prime MTG é a loja parceira do canal. Valorize as lojas que incentivam a produção de conteúdo. Utilize o nosso cupom de desconto. E aí, plenotas! Rafael Zézio, do Formato For Fun. Adivinha o que a gente está aqui para fazer hoje? Hoje a gente está aqui para começar uma nova série aqui no canal, sem deixar as outras de lado. Só para avisar, Teros não foi deixado de lado. É que como Teros demanda uma leitura maior, um estudo maior, porque eu estou lendo livro, está em inglês, está meio difícil. A gente vai começar aqui uma nova série que os padrinhos do canal já tinham definido há algum tempo, que é a série que vai ser uma herdeira aí da grande série que o Elba fez lá do Filosofia das Cores, que é para falar aí das junções de três cores que a gente tem no Magic. A gente vai explicar o porquê da origem desses nomes, e para isso a gente vai falar da lore, de cada um dessas coisas que deram os nomes a essas combinações. A gente tem aí os cinco clãs de Tarkir e os cinco fragmentos de Alara que dão aí os nomes a essas dez combinações de três cores. O Elba mesmo já falou que para falar de uma maneira um pouco mais filosófica, um pouco mais aprofundada só das cores, já é bastante difícil. Então para isso a gente vai falar pelo menos da origem desses nomes e entrar um pouco na lore aí desses planos, né, que são Tarkir e Alara, e a gente vai tentar dissecar aí cada um desses elementos para tentar enxergar aí dentro desses elementos, né, dentro desses clãs e fragmentos no caso, o porquê que eles têm essas cores e como que eles representam as cores dentro da sua lore, beleza? A gente vai começar aqui com os clãs de Tarkir, foi definido pelos padrinhos, começar pelos clãs primeiro, então se você quiser se tornar um padrinho, esse é o tipo de decisão que você pode tomar também. E a gente vai começar por ordem alfabética com os Abzan, então pegue aí o seu refrizinho, pegue o seu lanchinho, que a gente vai demorar um pouco, afinal a gente vai destacar aí os grandes pontos, sem aprofundar muito na lore geral, mas focando no clã mesmo, mas a gente vai falar aí dos Abzan dentro das três linhas temporais que a gente tem, a primeira linha temporal, a segunda linha temporal no passado e depois a segunda linha temporal, o que seria o novo presente. Então com vocês as Dinastias Abzan. Bom pessoal, o nome dos Abzan em inglês são as Casas Abzan, The Houses Abzan, e eles foram traduzidos aqui para o português como Dinastias Abzan. Eles representam dentro do Magic a união das três cores, branco, verde e preto. O branco é a principal, verde e preto são as cores auxiliares. Eles são um grupo que vive muito no deserto e eles têm uma configuração muito de família. Eles têm essa coisa familiar, até o nome, as casas, as dinastias, elas têm essa ideia de ser algo muito familiar. Então é muito comum que mesmo entre raças diferentes dentro dessas casas, se eles chamarem de irmãos, primos, pai, filho, mesmo que não seja o pai biológico, mas tem essa ideia comunal mesmo, de uma grande comunidade vivendo em conjunto. Os Abzan, a estética deles é muito baseada nos turco-otomanos, com grandes pitadas aí de persas. Os humanos, principalmente, dessa clã, eles são muito baseados nesses povos mais semíticos, persas ali, árabes também, os povos das areias. Afinal, os Abzan, assim como esses povos, também tem uma ligação muito grande com o deserto. Só para lembrar, a Tarkir, ela abarca uma quantidade bem grande de influências aqui da Terra, porque eles vão ver aí, mais ou menos, por onde passou, durante toda a história, o Império Mongol, que tem ali os seus Khans. Então, também, os líderes dos clãs, eles são chamados de Khans também. E esses Khans, eles vão ser as grandes figuras de poder dentro dos clãs de Tarkir. Então, a gente vai passar aí por vários, vai ter várias raças, várias formas diferentes de humanos também, representando várias das regiões e povos que os Khans do Império Mongol, de alguma forma, assumiram, assimilaram ou então até dominaram. Então, a gente vai ter essa grande variedade. E teve uma treta ali, então, o Império Mongol, ele chegou até aquela parte do Oriente Médio ali, onde era a Pérsia e tal, e depois onde vai se desenvolver a Turquia, etc. Mas, voltando para os Abzan. Os Abzan, com essa característica familiar, eles vão se dividir entre grandes casas. E nessas casas, eles têm lá a questão, o pilar central da grande cultura deles, que são as árvores da família. Essas árvores, elas são árvores muito grandes, muito antigas. E os mortos, eles são enterrados aos pés dessas árvores. E as almas desses mortos ficam meio que presos naquelas árvores. E eles servem ali como guias, como auxiliares. Os Abzan, eles têm contato com os espíritos dos antepassados através dessa árvore. Então, eles vão... sempre que a árvore faz escorrer seiva, eles coletam aquela seiva, porque, ingerindo aquela seiva, eles conseguem entrar em contato com os seus antepassados e pedir conselhos e tal. E, às vezes, os Abzan, eles conseguem até erguer os espíritos desses antepassados para lutar junto com eles. Nas batalhas mais difíceis, eles utilizam esse recurso de chamar as almas dos antepassados para lutar junto com eles, lado a lado. As raças mais proeminentes dentro dos Abzan são os humanos, principalmente. A gente vai ter avianos, que servem como batedores e estão sempre junto ali também. A gente tem os Ainokis, que foram assimilados com o tempo, principalmente quando os Abzan, eles se viram num grande problema, numa grande falta de recursos no passado, lá no deserto. Os Ainokis, que eram o povo do deserto, que são esses homens cães, eles guiaram os Abzan até locais onde eles conseguiriam recursos e tal. E, por causa dessa ajuda, os Ainokis também passaram a fazer parte dos Abzan. Dentro dos Abzan, a gente tem muitos orques também, mas os orques não são criados dentro dos Abzan. Eles são assimilados, eles são trazidos para dentro da cultura dos Abzan, através das guerras. Quando os Abzan, eles guerreiam com outros povos, os Abzan, eles têm uma rixa muito grande, principalmente com os Sultai e com os Mardu, que são onde eles convivem mais na região. Os Temur e os Jeskai estão um pouco mais afastados da região que os Abzan transitam, então as escaramuças com esses outros clãs são um pouco mais raras. Então, quando eles fazem essas guerras, eles matam os inimigos, eles matam principalmente, basicamente, só os adultos, e sobram as crianças. E aí, essas crianças que sobram, Abzan, eles têm por padrão adotar. Apesar que a gente não viu, pelo menos nas cartas, Nagas, Hatshassas e algumas outras raças assim, Goblins, por exemplo, talvez essas raças os Abzan acabem não adotando e, bom, fica ali para sobreviver sozinho. Mas, pelo menos, os Orcs, os Abzan têm por padrão adotar as crianças Orc. E aí, esses adotados, que não são só Orcs, são humanos também, que vêm dos outros clãs, eles são chamados de Crumar. E esses Crumar, eles são tratados como iguais dentro dos Abzan. Eles são chamados de Crumar só para designar que eles foram adotados. Pode ser que, em alguns locais, haja algum tipo de preconceito, mas, pelo menos, isso não fica claro dentro do que a gente conhece dos Abzan. Um dos principais personagens é um primo da Anafenza, que era um Crumar. Na história ali, a gente vai falar da Anafenza, né? A Anafenza era a líder dos Abzan, nessa primeira linha temporal. Nessa primeira linha temporal, ela era a Khan dos Abzan. E ela era uma líder que sempre estava na frente do clã, combatendo, guerreando junto com os seus soldados. E ela tinha um primo, que era um Crumar, que era esse Orc. E vai ter um momento em que eles têm um problema com o Sultai, que eles foram traídos por um parente de sangue da Anafenza. Ela vai condenar esse parente de sangue e ela vai dizer que ela considera muito mais o Crumar como o irmão, que era aquele Orc ali, do que aquele cara que era ligado por ela através do sangue. Então, a questão do sangue também não é muito importante dentro dos Abzan. Eles têm essa coisa da família, mas todo mundo é família. Então, é muito comum essa coisa de ter essa união entre eles. Isso não impede que hajam disputas entre as dinastias, entre as castas. Elas disputam pelo poder, mas elas sabem aí, né? Essas casas sabem, essas dinastias, elas entendem que a questão da união é que torna eles fortes, principalmente porque eles vivem num ambiente muito inóspito. As guerras travadas pelos Abzan dificilmente são guerras de conquista. Elas são guerras de manutenção e de preservação do que eles já têm. Eles são um povo que vaga muito, né? Eles carregam literalmente as casas nas próprias costas. Mas, então, eles dependem muito dessas rotas comerciais com os outros clãs todos. E quando algum clã, eles colocam alguma dificuldade ou faz alguma coisa que atrapalhe essa boa saída e vinda, né? No caso, eles vão fazer essas guerras e vão combater aí esses dificultadores desse estilo de vida Abzan. De certa forma, os Abzan, eles também vão representar aí o que a gente tem aqui na terra que foi a Rota da Seda, né? Que vinha ali, realmente ali do Oriente Médio e toda aquela região um pouco mais próxima do Ocidente até a China. Então, a gente tinha, assim, essa Silk Road, né? A Rota da Seda. Meio que os Abzan, eles vão proteger uma representação disso dentro do jogo. Eles vão ter várias outras raças também, principalmente de animais, né? Mamutes, rinocerontes e tal. Animais sempre muito fortes, muito robustos e muito resistentes pra viver no deserto e conseguir carregar as coisas deles. As casas, os armamentos, os exércitos sempre andam com caravanas cheios de armamentos pra eles não depender desses suprimentos, pra que esses suprimentos cheguem, né? Eles falam, até tem uma das cartas que falam que exércitos ganham batalhas, suprimentos ganham guerras. Alguma coisa assim tá escrito na carta. E esse aspecto da resistência, da persistência, é o que faz, é o que tem a admiração dos Kans, dos Abzan, dos Abzan em geral. Por isso que o símbolo deles é a escama do dragão. Lembrando que nessa linha do tempo, os dragões não existem mais. No passado dessa linha do tempo, lá na luta entre Nicobolas e Ugin, o Nicobolas fere gravemente Ugin. E sem a ajuda de ninguém, o Ugin acaba morrendo. E como todas as tempestades de dragão vinham da magia do Ugin, essas tempestades param de acontecer. Então, param de nascer novos dragões. Os dragões que nascem, eles acabam nascendo só da forma convencional, através de acasalamento. Então, isso dá uma velocidade muito pequena pra geração desses novos dragões. Então, era uma guerra muito equilibrada sempre entre os clãs em si e entre os clãs e os dragões. Era algo sempre muito equilibrado. A partir do momento que o Ugin morre, esse equilíbrio se desfaz. Os dragões que eram criados através das tempestades, eles literalmente brotavam dessas tempestades. Eles param de brotar. E aí, os clãs com o tempo vão ir caçando essas feras e vão matando. E daí, com o tempo, essas feras vão ser extintas. E nessa primeira linha do tempo em que a Nafensa é a Khan dos Abizan, os dragões não existem mais. Foram todos mortos por todos os cantos do mundo. Em todas as linhagens pensadas e conhecidas, eles não existem mais. E aí, os Abizan vão pegar pra si como símbolo a questão das escamas, que é a dureza da pele dos dragões, que um dia eles caçaram e hoje eles veneram como uma memória. Então, os clãs vão ter essa questão de viver agora sempre em guerra. E cada um dos clãs vai trazer consigo uma parte, um símbolo do que os dragões um dia foram. A parte do branco dentro dos Abizan é justamente essa questão da comunidade, essa questão de viver em conjunto, de família, de uma ordem a mais, uma ordem acima, dentro dessas castas pra unir todos eles. E daí, a questão do verde também tá no estilo de vida deles, de viver conforme a natureza faz com que eles consigam ir vivendo. Eles vão se mantendo nesse ciclo. Eles preservam esse ciclo. Então, nesse ponto, os Abizans vão ser muito próximos dos Selésnia em Ravnica, que é essa coisa da ligação com a natureza, de viver em função da natureza, mesmo que aqui, no caso dos Abizans, essa natureza seja algo muito mais violento, que são os desertos. É uma natureza muito mais selvagem, uma natureza muito mais inóspita, mas eles aprendem a viver em comunidade e em comunhão com essa natureza. Afinal, eles conseguem viver bem no deserto, eles conseguem sobreviver, eles conseguem tirar proveito e dar conta de sobreviver tranquilamente nesse local bastante inóspito. O elemento preto, da mana preta, nessa sociedade, vai ser a questão da comunicação dele com esses mortos, com os antepassados. Porque esses mortos, eles meio que representam uma quebra aí no ciclo natural. Então, esse elemento preto, ele vai ser contrário tanto ao branco quanto ao verde, mas ele é assimilado muito bem. Porque essa coisa da comunicação com os mortos, ela é antinatural. O natural é que os mortos, depois que morrem, eles sigam seus caminhos, seja lá para onde for, em Tarkir, e não tenham mais essa vida. Eles já morreram e já cumpriram o papel deles no ciclo da existência. E os Abizan mantêm os mortos em contato com eles. Os próprios mortos não enxergam isso como algo negativo. Todo mundo, todo Abizan espera que, depois de morrer, ele seja enterrado próximo à sua árvore de família e possa servir às próximas gerações quando for necessário. Então, elas têm essa coisa de dever com a casa e com a casta. Então, eles sabem que eles precisam continuar defendendo a sua família, mesmo depois da morte. É um orgulho para eles, depois de morrer, ainda poder ajudar os seus descendentes nas batalhas que eles precisam duelar. Então, essa questão da utilização dos mortos é o que vai dar essa característica do preto. E a raça que vai representar a mana preta dentro dos Abizan vão ser justamente os Orcs, que são trazidos através de morte. Afinal, eles ficaram Orcs, foram trazidos através disso, mas são assimilados e cumprem esse papel. Boa parte dos Orcs vão servir muito como guarda-costas, assassinos, guardiões noturnos, até pelas características da raça. Eles vão ter essas funções. Então, nessa primeira linha do tempo, a gente não vai ter nenhum personagem dentro dos Abizan que seja muito de grande vulto. A gente tem a Ana Fenza, ela cumpre o papel dela como Khan. Ela é uma líder muito poderosa, é uma líder muito querida pelos seus. Ela lidera em batalha, ela vai para o front, mas nessa linha do tempo ela não vai ter grande função. Ela vai servir ali, vai defender os costumes do Abizan e vai defender essa questão do endurecimento e persistência dos Abizan. E só para constar, quando o Abizan é jogado fora, quando ele é exilado do seu clor, ter cometido algum crime ou cometido algum erro grave, ele é jogado para fora da família para sobreviver no deserto. Como ele conseguir, e dizem que as almas desses que morrem, eles passam a vagar eternamente, sempre buscando encontrar a sua árvore da família, porque eles não estão mais próximos, eles não conseguem achar, então eles se tornam espíritos atormentados a vagar pelo deserto. Então, também representa uma ameaça para viajantes solitários. Com essa estrutura social tão comunal e tão familiar, o maior medo de um Abizan é estar sozinho, é morrer sozinho, é ficar abandonado, é ser deixado para trás pelos seus. Então, essa coisa também é muito forte, de você exilar alguém, deixar ele sozinho, é muito mais forte do que simplesmente matar ele. Isso significa que nem depois da morte ele vai ser aceito mais. Então, se ele simplesmente morresse, ele iria para a árvore da família, beleza. Mas esse ser exilado, ser expulso, é algo muito mais forte para um Abizan sofrer. E um último fato para a gente constar aqui, sempre existe um guardião para essa árvore da família, e sempre vai ser o primogênito. Então, sempre o primogênito, ele vai ter a designação para ser aí o guardião da árvore da família. Os outros filhos dessa família, eles vão poder seguir carreiras que eles desejarem, como soldados, batedores, agricultores, etc. o que der na telha deles. Essa é a passagem dos Abizan pela linha do tempo mais atual, nessa linha do tempo em que os clãs estão em guerra. E a gente vai, então, para a linha do tempo de Fate Reforge. Sarcanvol, que é um planinauta nativo de Tarkir, em determinado momento ele consegue voltar no tempo e chegar no momento exato em que o Ginn é atacado fatalmente por seu irmão Nicol Bolas. Ele vai utilizar um fragmento de Hedro que ele trouxe desse primeiro presente para o passado. Esse fragmento de Hedro vai criar uma câmara em volta do Ginn, e o Ginn vai ser recuperado de sua ferida por milênios, permanecendo em Stase. Então, nessa nova linha do tempo, nós temos a questão da magia. Enquanto o Ginn está acordado, a magia dele faz com que os dragões nasçam em equilíbrio. Na primeira linha do tempo, esse equilíbrio é quebrado com a morte do Ginn, e aí os dragões morrem. Nessa segunda linha do tempo, o equilíbrio é quebrado quando o Ginn dorme, porque as tempestades dracônicas vão fugir ao controle, e aí cada vez mais dragões vão continuar nascendo, 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 e os clãs não vão mais ter êxito em conseguir diminuir a quantidade desses dragões no mundo, e logo vão passar a ser sobrepujados. Os dragões vão entrar em conflito com todos os clãs, vão dominar os clãs, e aí no advento do Khanfall, da queda dos Khans, os dragões vão se tornar dominantes, e os clãs vão deixar de existir. Para os Abizã, como é que isso aconteceu? Os Abizãs estavam em guerra com a linhagem dos dragões Dromoka. A Dromoka era a dragoa lendária que estava comandando essa linhagem. Eles também viviam no deserto, também viviam naquela região, e por isso entraram em conflito direto contra os Abizã. Eles eram muito robustos, os dragões muito grandes, fortes, eles parecem anquilosauros, um bagulho meio tanque mesmo. Eles têm um sopro de luz solar, então é um sopro que adentre, queima, é um calor muito alto, não é simplesmente fogo, é uma coisa quase maior, é uma luz mesmo que vai torrar o que tiver pelo caminho. E eles não poupavam esse sopro, eles sempre que iam enfrentar os Abizã, essa luta era desastrosa. Abizã enfrentava, recuava, o bom e tal. Em uma das primeiras batalhas, eles perderam mil soldados já, e quase nada fizeram contra os dragões. Todo o embate que eles tinham contra a Dromoka, as armas dele não surtiam efeito contra essas escamas, e eles estavam passando por um mau momento. Então vai começar ali um conto mostrando o Dagatar, que ele era o Khan do passado, na época da queda dos Khans, o Dagatar era o grande Khan dos Abizã. Eles estavam numa grande reunião dos líderes das casas, das dinastias, e eles tinham por padrão que o Khan só falava por último. Então ele deixava todos os outros generais, comandantes, conselheiros, falarem antes, para que a palavra dele fosse levando em consideração o que ele ouviu, mas também fosse a última palavra. Então o Khan era o último a falar, porque a palavra dele seria seguida por todos os outros. E aí nesse conselho, estavam reunidos ali os maiores dos Abizã, e estava uma discussão enorme do que eles iam fazer. Eles estavam chegando num ponto que era um beco sem saída, eles não tinham mais muito o que fazer, para onde ir, como sobreviver a esse ataque dos Dromoka, da linhagem dos Dromoka, porque eles estavam atacando os Abizã sistematicamente, e eles estavam cada vez mais perdendo tudo o que eles tinham. Então o Dagatar estava preso nessa situação, e ele precisava tomar uma decisão. Uma das pessoas a falar nessa reunião é a general Heian. A Heian era a líder militar de três casas, ela era uma das mulheres mais fortes ali do clã, e ela estava falando, ó, a gente não tem outra escolha, a gente tem que tomar uma atitude e acabar com esses dragões. Lá na nossa casta, a gente já conseguiu matar seis deles, a gente matou três em Batalha Campal, e acho que se eu não estiver lembrando, eles matam mais três ainda se defendendo, assim. Então eles mostram que os dragões, eles podem ser mortos, podem ser vencidos. E aí os outros velhos, anciãos, vão falar que ela está maluca, que, tipo, em seis meses eles mataram seis dragões. Isso numa batalha é impossível. Se eles fossem bater de frente, eles iam ser totalmente exterminados. E a Heian vai falar, bom, se continuar assim a gente também vai ser exterminado, a gente também vai morrer, mas pelo menos talvez a gente pode morrer de um jeito que a gente se orgulhe, né, que orgulhe nossos antepassados, ou talvez existe uma chance de vitória. Então o plano da Heian era juntar todas as forças remanescentes da Bizan, fazer um ataque direto contra o Kor, contra o núcleo de onde vive a ninhada dos Dromoka, matar a Dromoka e ver se assim os dragões eles dispersam e eles conseguem começar a sobreviver novamente ali no deserto, né, os que sobreviverem a esse grande combate, ou então morrer tentando fazer isso, que é melhor do que ficar servindo de alimento pra esses dragões que têm atacado eles com, né, em todo esse tempo aí. Basicamente, daí a Heian vai basicamente falar um ok boomer, né, pros velhos do clã, falando que eles não ofereceram saída nenhuma, que eles não trouxeram nenhuma solução, e pelo menos ela tava tentando mostrar algum tipo de solução, mesmo que não fosse a melhor delas. E o Dagatar ouvindo aquilo e tal, ele vai ficando cada vez mais agoniado, porque ele sabe também que, tipo, ele sabe que ele precisa tomar uma decisão, mas a única decisão que foi mostrada é que a da Heian, ele não parece grandes coisas, porque ele não confia muito que eles vão sobreviver a isso. E aí ele vai encerrar aquela reunião, dizendo que ele vai ponderar sobre todos os fatos trazidos, todas as opiniões dadas, e que em breve ele chamaria o conselho novamente. Ele se retira então até a sua tenda, era um lugar que ninguém entrava, e isso era, tipo assim, todas as casas, todo mundo meio que podia entrar e tal, era uma coisa meio comum, apesar de que as pessoas tinham locais determinados pra viver. Mas ali naquela tenda do Khan, meio que ninguém entrava, nem pessoas pra limpar e tal, ele que fazia a limpeza do seu próprio quarto. Isso era estranho pro resto do clã, mas sendo ele o Khan, ele podia se dar aí ao luxo de ter algumas excentricidades. A questão é que o Dagatar, ele mantinha dentro da sua tenda o espírito da primeira árvore Abizan, a primeira grande árvore, a maior de todas as árvores de família, que tinha ali o espírito ancestral, que juntava, aliás, milhares de espíritos em um só, e era um núcleo assim, dourado, que ali mantinha toda essa alma, toda a sabedoria desse ser que, tipo, ele era um ser que trazia em si aí milhares de almas Abizan, de séculos e milênios da existência do clã. E essa árvore, né, que existia, ela era muito alta, a mais alta que boa parte das construções Abizan, só que um dia ela levou um raio, e esse raio quebrou a árvore, e aí os Khans da época, né, já encontraram ali esse núcleo, então todo Khan, ele tem contato com essa, com essa entidade, que em inglês é Remembrance, mas, né, foi traduzido como A Lembrança, né, em maiúsculo, Lembrança. Ele entra, então, nessa tenda, vai falar com a lembrança, dizer que ele não sabe o que fazer, e a lembrança vai falar, olha, você tem que lembrar que a vida de um, a vida de poucos, não é maior do que a subsistência do nosso clã, a nossa palavra de ordem, né, o que sempre nos motivou foi a persistência, a resistência, o perdurar. Então, se você tiver que fazer uma escolha que vai matar alguns, faça, mesmo porque os que sobreviverem vão continuar levando em frente o nome do clã. E ela vai lembrar ele que a primeira vez que ele, o Dagatar, veio falar com ela foi justamente porque uma patrulha Abizan tinha sido presa pelo Sultai, ele queria liderar uma força para libertar eles, a lembrança disse a ele que ele não devia fazer aquilo, né, porque ele ia estar arriscando a vida de muitos por causa de poucos. e aí ele deixou aqueles soldados para trás, né, eles foram mortos e em determinado momento eles atacaram aquela posição, né, no futuro, mataram os Sultais dali e aí as almas daqueles Abizan mortos que estavam naquela região foram trazidos de volta para o clã, né, orgulhosos, tal, e agora aptos a servir novamente os Abizan. Então, a lembrança vai lembrar o Dagatar, né, de que ele deve agir como um cã, que ele deve tomar essa decisão e aí o Dagatar, ele pensa que, bom, realmente, a vida de poucos, né, a vida de alguns não deve ser, aliás, a vida de muitos, a vida de quantos forem, para a gente deixar claro, não importa quantos sejam, a vida dessas pessoas não é maior do que a persistência do clã. Então, se são dez, se são mil, se são dez mil, não são mais importantes do que a ideia, do que a tradição, entre aspas, do que a sobrevivência daqueles que perdurarem. A sobrevivência era o mote principal e o Dagatar, então, ele faz a sua escolha. Ele leva uma comitiva para o deserto, ele se encontra lá com alguns ex-membros Abizan, principalmente a maior parte deles eram Ainox, que tinham passado a servir a Dromoka, tinham sido aceitos pela linhagem da Dromoka, e aí ele sente raiva na hora daqueles caras ali, mas ele sabe que ele precisa deles e ele vai falar com eles, ele pediu essa audiência com a própria Dromoka. E aí, esse cara, ele vai falar, a gente tem algumas coisas para fazer, se você falar com a Dromoka, continua olhando para ela, mesmo que eu esteja traduzindo o Dracônico, não olha para mim, continua olhando para ela, e aí vai tudo dar certo. Esse que então chega, a Dromoka, ela não deixa ali o Dagatar e a sua comitiva esperando, e aí o Dagatar, ele estava levando consigo ali a pedra que carregava, a lembrança, e ele estava tentando chegar em um acordo, mas se possível, ele ia tentar derrotar a Dromoka ali, porque ele não teria uma chance melhor de estar perto da líder dos seus inimigos. A Dromoka, ela vai falar em Dracônico, daí é com aquele cara ali traduzindo, e ela vai falar, bom, eu recebo você, Dagatar, apesar de pensar que essa reunião não vai dar em nada, eu não consigo ver grandes frutos para essa conversa, mas e aí, o que você tem para mim? Por que você pediu essa conversa? E aí o Dagatar, ele vai tentar conversar, vai dizer que ele está buscando uma subsistência para os dois povos, que ele gostaria de tentar algum tipo de acordo, porque ele está sendo, o povo dele está sendo exterminado, ele está ali para liderar o povo dele e fazer com que o povo dele sobreviva. A Dromoka vai dar a real para o Dagatar, ele vai dizer, bom, a questão Dagatar é que a gente não pode deixar que vocês continuem sobrevivendo, porque vocês estão indo contra as leis naturais da vida e morte, mantendo presos os seus mortos, vocês são necromantes, e aí o Dagatar, ele fala, pô, como assim necromante? A gente não é sultai, a gente não lida com zumbi, tudo que a gente faz é manter a nossa tradição, manter os nossos ancestrais por perto e tudo isso, e a gente não é necromante, e a Dromoka vai dizer, bom, isso que vocês fazem é só um outro tipo de necromancia, não deixar que os espíritos sigam livres para onde eles devem seguir, é um tipo de necromancia sim, vai contra as leis da vida e da natureza, e é por isso que nós, Dromoka, vamos exterminar vocês. É uma pena, porque a gente observou o seu povo, a gente vê nas casas, nas dinastias de vocês, que vocês têm virtude sim, vocês têm essa coisa de comunidade, essa coisa de ajuda mútua, de persistência, e perseverança, vocês têm qualidades que agradam a nós, a gente consegue reconhecer em vocês coisas que são muito queridas a nós, Dragões e Dromoka, então, é uma pena que a gente tenha que exterminar vocês por causa desses ritos, dessas coisas antinaturais que vocês fazem, mas a gente não vai deixar de lado essa crença, não é bem assim que a Dromoka diz no texto, mas eu estou tentando fazer de uma forma que fique fácil para vocês entenderem, que a questão é que que a Dromoka, ela até admirava os Abizan, mas essa coisa ali, desse costume ali, de falar com os mortos e tal, é o que faz com que eles sejam considerados uma forma de comunidade antinatural, e a Dromoka até sentia pena, ela não gostaria de ter que exterminar todos eles. e aí o Dagatari, a lembrança, sempre falando na mente dele, falando, ó, você está mais perto possível dela, não existe, né, outra chance para você atacar essa dragoa, mata ela, vamos vencer e tal, e o Dagatari, ele vai começar a olhar para aquela lembrança e vai lembrar do que a própria lembrança disse a ele, que essas vidas, né, não importa quantas forem, elas não são maiores, não são mais importantes do que a subsistência do clã, e aí o Dagatari vai se aproximar da Dromoka e vai pegar a sua arma, né, a sua massa e vai quebrar a pedra da lembrança. Na hora que ele bate a primeira vez, 10 mil gritos secou na mente dele, gritos de surpresa e de medo, ele bate mais uma vez aquela pedra, aquele âmbar se desfaz, aqueles espíritos são, né, libertados porque quer que signifique isso dentro de Tarquia, ele vira para os seus comandados e dá a ordem, todas as árvores de família devem ser queimadas e destruídas, toda a tradição dos espíritos de família deve ser ceifada, isso não vai mais existir entre os Abizã e todo esse culto aos mortos vai passar a se tornar proibido. E aí ele olha para a Dromoka e pergunta se isso satisfaz ela, se isso é suficiente. A Dromoka vai dizer que sim e a partir de então os Abizã deixam de existir, as palavras Abizã e Kham se tornam proibidas, o Dagatar se curva junto com o seu povo e aí os Dromoka passam a liderar aquele grande grupo de mortais ali e aí deixa de se deixa-se de existir os Abizã e passa apenas a existir agora o clã Dromoka. Dessa forma, com esse renegar dessa tradição de culto aos mortos, de conexão com esses mortos, com esses ancestrais, a mana preta deixa de fazer parte do clã e fica apenas a questão branca e verde, agora sim, muito próximo do que a gente tem do Celeste em Ravnica com as devidas diferenças. Eles vão passar a servir os dragões, os dragões vão passar a ser os seus soberanos, ao mesmo tempo que vão passar a ser os grandes guardiões desse povo, eles tão poderosos, vão proteger todos os seus subordinados de todas as outras castas dracônicas e os Dromoka vão governar a partir de então com severidade, com dureza, mas também com bastante misericórdia e bastante união. Os dragões, eles vão estar muito próximos desse povo agora, provavelmente dentre os cinco clãs vai ser a parte em que os dragões mais entram em comunhão com os mortais que eles passaram a ser soberanos. Então, o Dagatar vai dar essa ordem, apesar da resistência ela é cumprida e apenas um pequeno grupo liderado pela Reyyan agora vai seguir os velhos caminhos dos Abizan. Tanto é que quando existe aquela reunião dos cãs, juntando na época todos os cãs dos clãs ali, a Reyyan vai lá representando os Abizan vai tratar o Dagatar como um traidor dos velhos costumes, de certa forma ele é, mas querendo ou não o Dagatar teve que fazer essa escolha difícil que a Reyyan não aceita. Ela vai para essa reunião, tem a reunião, a gente vai falar disso mais para frente quando a gente for fazer vídeos especificamente da Lorde Tarkir, mas basta para esse vídeo saber que a Reyyan quando acontece o ataque à reunião dos cãs, a Reyyan ela vai defender a Alesha e a Yashova que são as líderes dos clãs Mardu e Temur e ela vai com os poucos homens que estavam ali com ela defender a retaguarda dessas outras duas cãs e ela vai morrer defendendo, ela vai manter essa retaguarda, as duas conseguem fugir, mas no decorrer ali das coisas a Reyyan é morta, ela é devorada pelo próprio Silungar e com ela morre todos os grandes e antigos costumes dos Abizan, mas será mesmo? Bom, a gente sabe já agora entrando no Dragons of Tarkir que esses antigos costumes eles perduram escondidos, proibidos, mais ou menos um exemplo real como a gente tem aqui na Terra é de quando entramos na era dos grandes shogunatos ali do fechamento do Japão para o mundo exterior, 1600 e pouco ali eu acho que já na era Tokugawa se eu não me engano o cristianismo ele é proibido no Japão e tem todo aquele lance dos cristãos pisar ali nas estátuas e tal e daí os que não pisavam nas estátuas dos santos eles eram mortos e tal o cristianismo ele é proibido e perseguido no Japão mas né depois lá em perto de 1900 quando o Japão ele se reabre para o mundo e o cristianismo deixa de ser algo proibido meio que brotam ali mais ou menos 100 mil cristãos dentro do Japão então isso mostra que o cristianismo ele sempre permaneceu escondido sendo algo proibido e sendo algo cultuado aos surros escondido assim também as tradições dos Abizã vão se manter a questão da árvore da família dos ancestrais ela vai se manter não bem a da árvore porque é algo muito invisível mas essa coisa de contato com os espíritos antigos ainda se mantém escondido dentro de algumas casas e algumas famílias não aquelas que o Heian liderou porque essas provavelmente foram todas exterminadas algumas assimiladas provavelmente mas talvez até dentro dessas que o Dagatar comandava ela se mantinha existindo tanto que quando o Dagatar ele fica sabendo que a Heian morreu ele faz uma pequena prece aos espíritos em silêncio obviamente porque ele também ainda acreditava naquilo mas ele teve que fazer aquela escolha para que o povo dele sobrevivesse porque ele percebeu que se a guerra continuasse não ia sobrar ninguém então a gente vai chegar nesse novo presente a Ana Fens agora ela era uma líder só que ela foi descoberta cultuando os antigos costumes das árvores de família e aí ela é morta e passa a defender os seus descendentes ali como um espírito de família ela é morta pelos dromoka julgados e morta mas ela permanece e aí os seus descendentes vão continuar rezando pela ajuda dela em batalha mesmo que isso seja algo proibido os dromoka eles vão ter então essa união a questão da escama ela passa a ser um símbolo ainda para esses novos dromoka e quando os humanos eles têm aí grandes feitos e conseguem coisas grandiosas ali para o clã eles recebem de presente dos dragões essas escamas eles vão continuar vivendo ali no deserto agora eles têm escaramuças com a grande totalidade dos clãs porque agora todos os clãs são liderados pelos seus dragon lord seus soberanos dragões então os dragões eles voam então é muito mais fácil que escaramuças com todos os outros clãs aconteçam eles se mantêm firmes eles se mantêm fortes eles têm essa união é o clã em que a união com os dragões ela é mais positiva eu acho se eu não me engano vai ser os dromoka e os kolagan vão ter essa essa relação muito mais de proximidade do que todos os outros clãs mas os dromoka são os campeões nisso a dromoka ela se torna basicamente mortal ela vai viver ali por muitos séculos e aí nessa nova realidade é isso que acontece os abizan renegam as suas tradições antigas com isso a mana preta sai do clã e aí os dromoka os dragões dromoka eles comandam esses mortais para um modo de vida comunal ainda e mantendo boa parte de suas tradições também por causa dessa remoção da mana preta os orques eles não estão mais dentro das raças que compõem os dromoka porque como essa coisa de adotar os crumar era algo que fazia parte ainda dessa tradição familiar antiga ela é substituída então essa tradição de adoção de órfãos de batalha ela deixa de existir provavelmente os dromoka os dragões dromoka devem comer todos os órfãos daí eles passam a fazer assim sempre que um bebê nasce ele é retirado da sua família e ele é criado de forma comunitária para que assim ele passe a ver todos os adultos e principalmente os dragões como seus grandes protetores as pessoas que eles devem defender e é assim que os dromoka eles seguem vivendo nessa nova Tarkir essa Tarkir onde os dragões comandam e dominam essa Tarkir onde o Ginn não morreu e onde as suas tempestades saíram do controle criando assim as cinco grandes castas de dragões eles vão ensinar muitas coisas a essas raças mortais os dromoka eles não tem essa coisa de se botar acima então eles vão ensinar algumas coisas muito importantes tem uma carta que diz que os dromoka eles ensinaram onde são os pontos fracos da anatomia dracônica que isso seria um perigo talvez para outros clãs mas como tem todo esse senso de comunidade os dromoka confiam que esses humanos esses mortais não vão traí-los eles ensinam então os pontos fracos da anatomia dracônica para que quando outros dragões vierem atacar os seus guerreiros saibam exatamente onde atingir eles também vão ensinar a questão do voo sobre o sopro então eles ensinam esses mortais que não são avianos a voar por cima da magia por cima do sopro dos dragões isso é muito legal também e vai ter toda essa coisa tem até uma representação que eles vão usar muito mais arco e flecha até tem uma carta que diz que outrora as árvores eram os símbolos da família agora elas servem para se tornar armas para ser novo clã então era isso é isso que vai definir os dromoka agora que vai definir os que um dia foram Abzan os Abzan ainda dão nome a essa combinação de três cores e existe a possibilidade desses meios antigos voltarem talvez quando a gente vier para Tarkir de novo a gente perceba que esses modos antigos ainda existem e talvez agora com o Ginn mantendo a sua magia mais controlada mesmo que ele não esteja mais em Tarkir talvez haja uma chance dos antigos meios dos clãs voltarem a ser o que eram porque a gente percebe que em todos os clãs os meios antigos eles ainda persistem através das histórias das tradições escondidas por baixo dos panos e dentro dos Abzan é essa coisa da árvore de família dos espíritos ancestrais como mostra a própria carta de Dona Fenza isso ainda está vivo e vocês que conheciam ou que passaram a conhecer agora preferem os Abzan na época dos Kans ou preferem agora os novos Dromoka comandados pelos dragões vou deixar vocês dizendo nos comentários a sua preferência esse é o primeiro vídeo que a gente vai fazer o próximo vídeo vai ser sobre Bunch falando também sobre os fragmentos de Alara a gente vai assim na ordem alfabética de cada um de Tarkir e de Alara fazendo essa essa passagem esse dossiê pelos clãs pelos fragmentos para que a gente consiga entender como que se formam e quais são as características de cada um desses clãs para que quando a gente for falar da lore específica de Tarkir fique fácil de vocês identificarem exatamente quais são os papéis de cada um desses clãs dentro aí desses mundos ou no caso dos fragmentos de Alara como eles se comportam também beleza pessoal muito obrigado por ter assistido até aqui não esquece de se inscrever no canal mandar para seus amigos esse vídeo clica no sininho para receber as notificações e em breve a gente está voltando com Teros também eu sei que Teros está logo chegando então eu pretendo fazer esses vídeos de fragmentos e clãs acho que um de cada por mês um fragmento e um clã por mês e em breve eu devo fazer também a história do Jace e todos esses temas esses últimos temas foram definidos pelos padrinhos então considere tornar-se um padrinho a gente tem padrinho após catarse o que for melhor para você apoiar o canal está aqui embaixo beleza pessoal qualquer dúvida qualquer sugestão deixa aqui embaixo também caso eu tenha esquecido de falar alguma coisa coloca nos comentários algum fato interessante alguma coisa que pode ter faltado que aí no próximo vídeo a gente coloca no início do vídeo até citando quem tiver colocado mas eu acho que em geral era isso era isso que eu queria colocar espero que vocês tenham gostado no próximo vídeo e a gente vai se falando nos próximos beleza valeu abraço e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri